Música Artista revelou doença de Andréia nas plataformas sociais. Pai da ainda bebê Alice, que nasceu há cerca de um ano, Martinho da Silva não podia estar mais feliz. Mas, nem tudo, corre bem na vida do jovem ator. O artista de pena fiel desabafou nas plataformas sociais que a mulher, Andréia, passou por um período complicado nos últimos tempos. Abre aspas, já tiramos o bicho, meu amor. Eu não preciso de nenhum papel assinado para me lembrar que estarei ao teu lado na saúde e na doença. Pelos hastags, percebe-se que o problema de saúde em questão tem a ver com o cancro na tiroide. Fotos, Instagram Música 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 Música